Olha só, finalmente a Globo achou um indicador econômico negativo no governo Bolsonaro e teve que dar um jeito de explorar ele, né? Não, que o risco Brasil, o risco país cresceu mais no Brasil do que em outros países da América Latina. Olha o truquezinho que tem nessa frase. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha o truque que tem aqui. Risco país cresce mais no Brasil do que em outros países da América Latina. O que dá a entender essa frase? Que o Brasil está na rabeira, né? Que a América Latina inteira está melhor que o Brasil. Mas não, meu amigo. É que aqui no Brasil eles compararam com alguns países específicos, lógico, os melhores países em termos de estabilidade econômica da América Latina. Colômbia, Chile, Peru e México. Que são países que têm acordos de livre comércio com os Estados Unidos, da Alca, que têm uma estabilidade econômica muito melhor do que a média da América Latina. Aí, se você comparar o Brasil com esses países, de fato, o Brasil está um pouco pior. Esses países estão com 168 de risco na média e o Brasil está 292, né? Agora, compara com o resto da América Latina pra você ver. Por exemplo, sabe quanto é que é o risco país da Argentina? 1.755 pontos. Ou seja, se botar a Argentina nesse gráfico aqui, o risco do Brasil com esses outros países fica quase a mesma coisa e a Argentina fica lá em cima com 1.700 ebral de ponto de risco. Repara como é que eles tiveram que forçar a barra pra dizer que o Brasil está em tese ruim nessa história, né? E o que eles estão dizendo? O que é o risco país, na verdade? O risco país é uma medida das agências de classificação de risco que dizem o risco de determinado país de não pagar os títulos da dívida. E esse nível de 290 pontos, assim, é pouca coisa. Realmente é caso de... Por que o Brasil tem esse nível um pouco pior do que esses outros quatro países aqui na América Latina? Porque o Brasil já deu calote na dívida. O Brasil já argentinizou no passado. Se você... Pra quem não era vivo, em 89... Foi 89? Agora eu não lembro o ano direito. Mas foi na época do Sarney. O Sarney deu calote na dívida. Falou, não vamos pagar a dívida, não temos dinheiro pra pagar a dívida. Pagar a dívida, entenda. É pagar os juros da dívida. Pagar o serviço da dívida. O Brasil não tinha grana. Deu calote. E aí, ou seja, depois que um país deu calote, ele nunca mais consegue uma nota de crédito muito boa porque quem deu uma vez dá outra, né? Isso é verdade até com pessoas aí. O pessoal que empresta dinheiro observa muito isso. A pessoa que já deu calote uma vez, a chance dela dar de novo é muito grande. Enfim, os outros países da América Latina, Colômbia, Chile, Peru e México já tiveram em situação financeira muito ruim. Todos eles, América Latina e América Latina. Mas eles têm uma relação muito mais estável nesse termo. Nunca tiveram problemas tão grandes assim. A Argentina com risco 1.700 e brau. Por quê? Porque a Argentina não está conseguindo pagar nem agora. A dívida dela está cheia de problema. Então, ou seja, mostra realmente um risco muito mais alto. Então, essa história do pessoal colocar isso daqui como sendo algo negativo para o Brasil é uma visão errada. Repara que o Brasil está caminhando junto com o resto da América Latina. Por que houve um aumento de risco? Por um motivo óbvio. Com todos os problemas de combustível, o preço dos combustíveis subindo, e principalmente com os Estados Unidos aumentando a taxa de juros, muitos investidores vão acabar pegando o dinheiro deles, que hoje está aplicado no Brasil, no Peru, em outros países da América Latina, e vão levar isso para os Estados Unidos. Isso corre o risco do Brasil ficar sem dinheiro para pagar a dívida externa. Eu acho muito pouco provável isso. O Brasil, no final das contas, tem uma economia muito mais forte hoje do que tinha lá em 89, tem uma integração mundial muito maior, mas, de qualquer forma, essas agências de contagem de risco fazem essa conta. É para isso que elas servem. Então, ou seja, o pessoal do Globo teve que caçar um indicador que está mais ou menos, porque, como a gente falou ontem, se você olhar os indicadores da economia, estão todos excelentes aqui no Brasil. A despiora é clara aqui no Brasil. Você tem desemprego caindo, a inflação está alta, é verdade, mas está diminuindo. Até o preço dos combustíveis, a gente tem expectativa deles caírem aí nos próximos meses, por conta do pacote aprovado do ICMS. Vamos ver o que acontece, o futuro dirá. Mas, assim, a gente tem realmente perspectivas muito boas na economia brasileira, ao passo que a Globo fica aquele negócio, tem que achar alguma coisa ruim para o Brasil. Não tem que dizer que está ruim, tem que dizer que está ruim. O risco do Brasil ainda teve que comparar com quatro países, só que se comparar com a América Latina como um todo, o Brasil está bem, está melhor do que a média da América Latina. Mas aí, comparando com esses quatro países específicos, que são os quatro que têm o menor risco, lógico, aí chegaram nessa despiora, despiorante aqui que eles inventaram na cabeça deles. Enfim, outra coisa que você pode esperar é o seguinte. À medida que chegar a eleição, se as pesquisas mantiverem Lula como favorito, eu não acho que vai acontecer isso. Datafolha vai, tá? Datafolha vai dar Lula ganhando o tempo todo. Mas outras pesquisas devem dar números mais razoáveis. Agora, se houver realmente a possibilidade do Molusco voltar ao poder, meu amigo, se prepara. Aí o risco do Brasil vai subir. Aí o dólar vai subir. Aí a coisa vai ficar ruim. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Lula voltando é a volta da robalheira, é a quebra econômica do país novamente. O Brasil está uma maravilha atualmente? Não. Mas dado um país que passou por pandemia, está passando por uma guerra na Ucrânia, com combustível alto pra caramba, e no mundo todo, o Brasil está muito bem, a economia está funcionando muito bem. Está até com falta de gente para emprego. Tem gente procurando emprego e não consegue... Eu digo, não... Entenda, não é empregado procurando emprego. É empresário procurando empregado e não conseguindo gente para trabalhar por conta justamente do aquecimento da economia. Então, temos uma visão muito melhor do que a gente poderia esperar. Mas é lógico, para a imprensa esquerdista nacional, isso não pode transparecer, né? Tem que parecer que está ruim. Tem que dizer que está ruim. É isso daí. Vamos tentar inventar mais coisa ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Д Magic E aí E aí